Oi estrelinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu acabei de cuidar Acho que deu pra ver, né? E eu tô com essas espinhas aqui Que vão me acompanhar nessa tudyush Eu vim fazer um vlog Só sei que hoje eu vou pra Bauru de novo E tô tendo que me arrumar E ao longo do vídeo vocês vão ver o que vai acontecer Porque eu não sei o que vai acontecer Talvez eu possa Então só assistir aí se vocês gostam dos meus vídeos Deixe seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações E já comenta aqui o que vocês gostam dos meus vídeos ou não Porque eu tô bem flopada esse dia Então é isso, e bora pro vídeo Bom, a minha bolsa tá aqui Essa é a minha bolsa, meu travesseiro Ali é a minha bolsinha de maquiagem, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Gente, acabei de chegar aqui em Bauru Cheguei aqui na casa da minha mãe A gente é minha irmãzinha E olha a cara dela Olha aqui, Bel Consegue? Gente, agora eu tô no balanço A Isabel tá... Tá tudo normal Gente, olha o que ela fez Olha isso Parece uma reultaldada E agora eu vou rodar E eu vou jogar a bola pra cima Ó, ó, vamos lá, ó Vamos tocar a bola? Ó, vai A labirintite vem Oh, labirintite, labirintite Labirintite Ai, meu Deus, que susto, Isabel A minha mãe de trabalho é quente Já dormou? Deixa aí A Isabel parece uma mãe, cara Mamãe? Mas eu sou mãe Eu sou bom mamãe pra ela Eu sou bom mamãe pra ela Eu sou bom mamãe Eu sou bom mamãe Eu sou bom mamãe Parece sua mãe Não dá, não Pregue Calma, mãe Ela tá comendo pedra Fazendo brilhaco Ah, essa é a idade Pra que ela tá com o velho? Que rio Acho que não, meu Deus A Babi comia cocô? Olha o tamanho da minha mulher É normal Segura a cabeça, Bel Vai, segura assim, bebê Assim, ó Bem mãe e filha Um close, assim, ó E a avó E a avó Quer segurar, Isabel? Eu não tô fora Já bastante vacinei a Babi Já Bastasso Calma, calma, calma Nossa, nem chorou Gente A trend de virar a mão assim E aí tá mó bonita Vai Depois Você faz a mão assim? Um, dois, três e Por que a gente é assim? Ó, gente Lá, tô acompanhamento do dia Amanhã eu tenho um lugar pra ir E olha essa espinha Não tá me deixando em paz Sobreviver Mano, olha essa espinha São três ainda por cima São três Vou chorar no banho Vou gravar assim meus vídeos, ó Eu juro que eu ainda um dia vou conseguir gravar um vlog completo sem me perder Porque eu tava gravando hoje de manhã, que eu tava na casa da fedida Que não tomava banho E eu me perdi Agora eu já tô com outra roupa Tô com a roupa Tô aqui na casa Meia tia no churrasco Hoje de manhã Ela não tomou banho, tá? Ai que mentira Eu tomei banho pra sair sim É mentira E aí eu tô com a camiseta do The Friends Quem nunca assistiu o Friends Vai assistir o Friends Que é muito bom Tomei banho pra sair Vó, fala aqui que eu não tomei banho pra sair hoje Não tomei banho pra sair hoje? Sim Tomou Viu? Ainda tomei outro pra sair agora de noite Então E eu tô com a camiseta do The Friends Com shorts E o meu tênis Que é maravilhoso E quando eu for dormir eu volto com o vlog pra vocês Gente, já cheguei em casa Tô morrendo de sono Vou fazer uma skincare agora E vou dormir Oi Gente, eu tô morrendo de sono São três horas da manhã E a gente volta pra casa agora Então Vambora Vambora E a gente volta pra casa agora 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 Mas eu vou viver de novo Quando é ficar juntos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu tinha não, eu tenho ainda. E olha só como ele é linda. Eu gravei já... Ai, meu celular, calma. Eu queria já beijar um tiktok quando ela era neném. E aquela ali, a Lara. A Larinha. Ai, ai. Ai, você tá machucando. Você tá machucando. Você... Ai, você tá machucando. Calma aí, gente. É minha toalha pra tomar banho. Porque a gente vai sair. Pro outro vlog que eu falei que eu ia gravar. E eu não sei mais se eu vou gravar outro vlog. Porque tá faltando algumas coisinhas pra gravar o vlog. Então, eu vou terminar esse... Quando eu terminar de me arrumar. É isso. Meu lookinho é esse tênis. É minha calça. É a blusa nova. E a minha outra blusa nova. Nossa, eu tô com presente. Vamos embora. Gente, agora eu tô saindo. E eu vou mostrar meu lookinho pra vocês. Vou colocar uma fotinho. Então, eu já vou saindo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Falou. Amo vocês. E tchau.